Nesse segundo vídeo da série Terapias Zonísticas, vamos falar sobre barra de axis. Vocês já ouviram falar sobre barra de axis? Um tratamento muito interessante, muito poderoso. Quem vai falar sobre isso é a Tia Lília. Fala aí, Tia Lília! Olá, gente querida! Eu sou Tia Lília, sou psicoterapeuta e estou aqui hoje para falar de uma terapia maravilhosa, chamada barra de axis. Então, o que significa barra de axis? Barra de axis, traduzindo, são barras de acesso à consciência. Essa terapia foi criada pelo Gary Douglas há mais de 40 anos, nos Estados Unidos. Ela existe em mais de 170 países, sendo que no Brasil ela está há pouco tempo, acho que uns 5, 6 anos por aí. Como funcionam as barras de axis? São leve toques que os terapeutas dão na cabeça do cliente e que correspondem a 32 pontos correspondendo a vários aspectos da vida do ser humano. Ao tocar a cabeça do cliente, o terapeuta libera uma carga energética que atravessa o cérebro no campo eletromagnético, onde estão armazenadas todas as memórias e todas as emoções negativas das memórias. É onde ele atua, eliminando essas emoções de uma maneira suave e quase imperceptível. Cada sessão de barra de axis dura, em média, de uma a uma hora e meia e causa um profundo bem-estar, um profundo relaxamento, que corresponde a duas horas de meditação profunda. Quais são os benefícios de barras de axis? Elimina crenças limitantes, por exemplo. Existe um ponto na cabeça que corresponde ao dinheiro. Tudo que está relacionado ao dinheiro está retido nesse ponto. Veja bem, uma crença limitante. O dinheiro não traz felicidade. É uma coisa que a gente comumente ouve. E muitas vezes o indivíduo assimila essa ideia e projeta na sua vida. Muitas vezes o indivíduo bem capacitado profissionalmente, com um aparente sucesso, mas não consegue captar dinheiro para si. Porque ele está refletindo essa emoção negativa sobre a sua vida monetária. Pontos de vistas errados também, que são crenças limitantes na realidade, são eliminados. Efeitos de traumas. Fibromialgia é uma coisa que tem bons resultados com barra de axis. Porque na realidade a fibromialgia é emocional. Quem tiver interesse nesse tratamento, fazer barra de axis com a Tia Lilia. O endereço dela é tialilia80 no Instagram, para ter maiores detalhes. Certo? Não se esqueçam, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações, para ter acesso a mais vídeos como esse em primeira mão. Eu espero por vocês no próximo vídeo.